O barco da Bíblia, ele está ancorado aqui em frente, bem ao lado da hidroviária, aqui no município de Monte Alegre. Você vê aí, ele roda várias e diversas cidades, a zona ribeirinha, com o intuito de levar a Bíblia até as pessoas. Bíblias da igreja evangélica, católica, não importa. A novidade aí dentro desse ano é o Museu da Bíblia, com achado arqueológicos, Bíblia à prova d'água, e a gente conversou com a coordenação. Bom dia, muito obrigado pela visita. É importantíssimo fazer com que todos saibam que estamos presentes na cidade. Exatamente, a principal missão do barco da Bíblia é levar essa periciosa palavra a todos, que no menor preço que você possa vir adquirir. Imagine uma Bíblia completa a partir de R$ 4,90, e nós já levamos, podemos trazer para você, nesse preço bem baratinho. E vamos ter Bíblia de Estudo, material acadêmico, temos o Museu da Bíblia, você deve conhecer, pode visitar. É aberto direto, certo? Funcionamos a partir de 8 da manhã até 7 da noite. Você falou o Museu da Bíblia, o que exatamente tem assim de especial nesse museu? Certo, o museu nós temos achados arqueológicos, nós temos o nosso pastor que ele ministra, tem palestras, e lá você vai tirar muitas dúvidas com relação à Terra Santa. Nós temos as essências, as fragrâncias da Terra Santa, a mirra, você vai poder conhecer pessoalmente, senti-las. Agora, o barco da Bíblia, ele não tem exatamente, não segue uma crença de alguma igreja. Ele tanto faz, tem Bíblias católicas e Bíblias das religiões protestantes. Exatamente, Beto, nós temos um material tanto evangélico como católico, certo? É a Bíblia completa, para você ter um fácil acesso a elas. E a Bíblia da Sociedade Bíblica, como você falou, o barco é da Internacional da Sociedade Bíblica do Brasil, que é no caso que desde há 70 anos que vem fazendo esse belo trabalho em nossos ribeirinhos. O barco da Bíblia está ancorado bem aqui em frente, bem próximo aqui à Hidroviária, aqui no município de Monte Alegre. E você quer fazer uma visita, independente que você seja católico ou evangélico, ela tem Bíblia de todas as religiões, então você pode fazer uma visita e vão ficar aqui até o dia de amanhã. E você quer fazer uma visita e vai ficar aqui até o dia de amanhã.